Estamos aqui invocando, gritando o Seu nome, dando glória e honra àquele que é o Seu Santíssimo Nome. Deus Pai, Senhor, é chegado o momento de ouvirmos a Sua Palavra, palavra esta que está além do meu entendimento e além do entendimento de qualquer um que está aqui presente. O Senhor escreveu este legado para que nós possamos viver dela como nosso marido, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vida, 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 paz na terra, paz no céu, pão do Pai, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. Alegria não alegria? Quem está alegria, levanta a mão no ar. Diz-nos que estou alegre. Diz-nos que estou alegre. Obrigado mais uma vez, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, povo de Deus, presente aqui. É muita alegria ver meus irmãos aqui reunidos. Não é por falta de ter alguma coisa para fazer lá em casa. Mas porque isso demonstra o amor e o temor que temos para o nosso Deus. Não deixamos de fazer tudo o que temos que fazer para a nossa vida. E viemos aqui prestar atenção ou seja responder a esse chamado de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Que a igreja de Deus levanta a mão no ar. Diz mais uma vez eu sou a igreja de Deus. Que a igreja de Deus levanta a mão no ar. Que a igreja de Deus levanta a mão no ar. No seu capítulo 12. No capítulo 12. No versículo 12. Até o versículo 22. Mas antes de irmos ao versículo 12. Eu queria fazer uma breve introdução. Eu queria fazer uma breve introdução. que é extremamente importante para quebrar até certo ponto um defeito que a igreja tem no versículo número 1. Mas antes de irmos ao versículo 12. Antes de irmos ao versículo 12. Mas antes de irmos ao versículo 12. Então eu vou dar uma breve introdução. É o versículo 1. Paz na terra? Paz na terra! Mas nós temos um tema para hoje. O nosso tema é? A unidade dos membros da igreja. A unidade dos membros da igreja. E nós respondemos todos que somos membros em nome do Pai do Filho Espírito. É o primeiro versículo. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejas ignorantes. Em nome do Pai do Filho Espírito! Não quero, irmãos, que sejas ignorantes. Perflita, estimados irmãos, a palavra ignorante. Pergunta a ti mesmo se você é ignorante. Se você alguma vez já ignorou, o mundo está ao teu lado. Só que, irmãos, eu sou negligenciado. Não quero, irmãos, que sejas ignorantes. A Bíblia é isso, só que não é ninguém que sejas ignorantes. Mas ignorantes como? Negligenciado em nome de mim. Se perguntarmos, ignorantes como? Vamos encontrar aqui, como é que não somos ignorantes na igreja? E como é que a nossa ignorância está a estragar a igreja do Tata Onda? E como é que a nossa ignorância está a fazer as pessoas saírem da casa do Tata Onda para ir procurar em outras casas? E como é que a nossa ignorância está a fazer as pessoas saírem da casa do Tata Onda para ir procurar em outras casas? E como é que a nossa ignorância está a fome, que é a igreja, e que a nossa ignorância está a ser a igreja. Amados irmãos, vamos então ao verso 12. Não é que eu toquei o que é que não tem a mamãe de Likambu na Bíblia, no verso 12. E o verso 12 tem um subtítulo parecido com o nosso tema. E é a unidade orgânica da igreja. Na verso 12, é ali, na motô na Likambu, organigrame e limomba na Bússou. A unidade orgânica da igreja Bem, no primeiro versículo lemos que Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos que sejam ignorantes No primeiro versículo No primeiro versículo diz assim Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo Versículo 13 Pois é um só espírito Todos nós fomos batizados Neste mesmo espírito Quer judeus Presta bem atenção irmãos Quer judeus Judeus eram um tipo de povo Quer gregos Quer esclavos E quer livres E a todos nós foi dado de beber De um só espírito Eu vou repetir aqui o verso 13 Por favor É muito importante Porque cada um que está aqui Vou repetir o verso 13 Cada um que está aqui Um são do Malanje Um são do Luiz Um são do Luiz Um são do Luanda E o apóstolo Paulo Escreve esta carta Para todos os gregos Para todos os gregos Para todos os judeus Para todos os judeus Livres e escravos Repetindo o versículo 13 A bandelinha versículo 13 Pois é um só espírito Quantos espíritos? Um Se está aí um filho de Deus Um filho do diabo Convido-o para sair Quantos espíritos? Um Fomos batizados Enquanto espíritos Um São A batizia O acompanhe o mal Um Quer judeus Esa lá vai ida Quer gregos Esa lá vai greque Quer escravos Esa lá vai escrave Quer livres Esa lá vai o vasalim livre Todos bebemos De um só espírito Sim E o acompanhe o espírito Verso 14 Porque também o corpo não é um só membro Mas Isso é o nome do Pai do Espírito Porque o corpo não é só um membro Mas Verso 15 Se dizer o Pai Porque não sou mal Não sou do corpo Nem por isso deixa de ser do corpo Verso 16 Se ouvido dizer Porque não sou olho Não sou do corpo Nem por isso deixa de ser Verso 17 Se todo o corpo fosse olho Se todo o corpo fosse olho Se todo o corpo fosse ouvido Onde estaria a boca Mas Deus Mas Deus Como é bem irmão Não é mais João Mas Deus Dispôs os membros Colocando Cada um deles Cada um deles Conforme A sua vontade Se todos porém fossem um só Onde estaria o corpo? Paz na terra Paz no céu Em nome do Pai do Fundo Espírito Nós somos o quê? Nós somos um só Se eu tirar aqui o braço Cortar o braço E perguntar É o corpo? Essa parte aqui é o corpo? Esse é o corpo? Não Tem algum aproveitamento? Esse é só se catar o corpo É só se catar o corpo É o braço Consegue fazer alguma coisa? Não O corpo é só se catar o corpo Que eu vou deputá E o olho no outro Pega numa faca E tira um óleo Se resume ali Ou o olho no meu corpo Ele fora do corpo Consegue ver? Ele fora do corpo Consegue ver? Não Listo O olho no meu corpo E o olho no meu corpo Estraia um dos seus peixes Estando fora do corpo O pé consegue andar? Só que o olho no meu corpo É o meu corpo É o tempo Paz na terra Amados irmãos O apóstolo Paulo Escreveu para Corintos Que era uma das capitais Duma das cidades de Roma O apóstolo Paulo estava ciente Que estava a escrever Para o povo ignorante Porque Roma não aceitaram O cristianismo com facilidade Corintia era uma cidade De comércio E numa cidade de comércio Muita gente lá vai procurar a vida As pessoas vão com ideologias Diferentes Educação diferente Cada pessoa com a sua religião Cada pessoa com a sua religião Quando a pessoa com a sua ideologia Quando a pessoa com a sua crença Apóstolo Paulo posto em Corintia Observou aquele povo E percebeu Dentro daquele povo Havia conflitos Mas conflitos que estragavam a igreja de Jesus Cristo Mas conflitos que estragavam a igreja de Jesus Cristo E conflitos que estragavam o desenvolvimento da própria igreja O apóstolo Paulo escreveu a carta E o apóstolo Paulo identificou dois conflitos Dois problemas O apóstolo Paulo identificou dois problemas A vangloria E o partidarismo Pé na boca buane Paz na terra Paz no Senhor 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 Amém O apóstolo Paulo notou que dentro daquela população de Corintia Na igreja de Deus Havia todos os problemas que estragavam a igreja Apóstolo Paulo E o que eu comprando é que os aqui não tem problema É que eu não tenho uma lingua A vangloria Comi cu missa Quem fala da vangloria está praticamente fugindo um bocado do egoísmo E o partidarismo? Vou falar do partidarismo. Acredito que vocês já ouviram falar da discussão que houve ainda mesmo em Efessos? Quando uns diziam que eram de Paulo, desculpa, e outros diziam que eram de Paulo. Mas na Terra? Mas no Espírito? O ser humano tem a tendência de tomar partido. E tomar partido dentro da casa de Deus não é boa coisa. Faz com que as pessoas organizem pequenos grupinhos e começam a obviar-se uns aos outros. E os outros diziam que não são de Paulo. 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 Os de Paulo, que tomavam partido do Paulo, eram aquelas pessoas que ainda seguiam, praticamente, aquele existimento de Jesus. Mas os de apoio não eram pessoas apenas apegadas nos poderes e liberanças. E aí então, esses que não são apegados no poder da liberação são aqueles que se vão gloriar Mateus 23 No fomérico de fariseus Ele diz, ai de vocês que se assentam nas primeiras cadeiras e querem ser bem vistos Vais na terra Paz dos seus O apóstolo Paulo percebeu que aquelas pessoas que lideravam a casa de Deus Não queriam liderar a favor de Deus Mas queriam liderar para os seus bens próprios Para os seus próprios interesses O objetivo destas pessoas em Corinthians Era defender os seus interesses Para defender a posição em que eles se encontravam Porque jamais queriam sair daquelas posições O objetivo do povo é corinthias É que eles se defendem E eles se encontram 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 Vam glórias, irmãos Estraga a casa de Deus o egoísmo estraga a casa de Deus o que aconteceu em Coríntios também está acontecendo na igreja no grupo coral no grupo dos fiscais há sempre aquele irmão ou aquela irmã que acha que é o melhor ele faz as coisas melhor que nem o irmão ou aquela irmã que acha que ele é a única pessoa que Deus fez e os restos são mesmo restos não é essa a vontade de Deus não é essa a vontade de Deus a vontade de Deus também está escrito no livro de Mateus 17 no seu verso 20 até 26 Jesus olha para você e diz ao pai eu quero muito que esse povo seja como eu e você porque nós somos apenas um porque nós somos apenas um o sonho de Deus é que seu povo viva em comunhão o sonho de Deus é que seu povo viva na unidade a deficiência do irmão Kossi tem que ser um problema de toda a igreja a igreja toda tem que encontrar a solução para resolver esse problema mas o que acontece na igreja do Tata Onda hoje a deficiência do Papá Mugito é motivo da minha alegria a deficiência do Papá Mugito é motivo da minha alegria a deficiência do Papá Mugito é motivo da minha alegria se o irmão Ambroso fazer uma boa coisa ninguém fala mas se o Papá Ambroso falar uma coisa errada as coisas, os telefones vão tocar até o banzanzame vai chegar mas o Papá Ambroso vai falar um telefone assim somos unidos assim somos unidos mas somos membros de quem? levanta onde está sentado levanta aí pega no teu peito e diz eu sou importante diz eu sou importante agora vira tua direita o teu irmão bem bonito o teu irmão bem bonito diz meu irmão você também é importante agora vira para o esquerdo vira para o esquerdo você também é importante agora o irmão Tata dizemos nós somos importantes nós somos importantes Irmãos, peguem só numa agulha, peguem só numa agulha e piquem no dedo mais pequeno. Só o dedo que vai sentir ou o corpo todo vai sentir. Só o dedo que vai sentir ou o corpo todo vai sentir. E a Bible diz que a mão não diz que eu não só luto, a perna não diz que eu não preciso da mão. O corpo não diz que eu não preciso do olho. Você quer ir para a casa da tia Joana? Eu digo que ele vem andar com a tia Joana Você quer ir na casa da tia Joana? Eu digo que ele vai andar com a tia Joana Você quer dar um recado na casa da tia Joana? Eu digo que o pé saiu sanguíno para a tia Joana Vocês são os peixes? Eu sou o pé Você é o pé? Eu sou o pé O pé saiu da tua casa até na casa da tia Joana? Eu coloquei o tiro na tia Joana Agora você é o pé Eu sou o pé Comunique já na tia Joana o que você tem para comunicar Eu sou o pé ou eu já não posso o pé É impossível É impossível? Não É impossível Mas por lá que ele é o pé Mas então você é o pé disse que não precisa da boca Mas por lá eu não vi que você não possa monogote Mas já está errada Mas já está errada Você está 3 dias sem tomar banho Eu saí 3 dias só por lá A mão saiu e disse que eu já não preciso do corpo Eu vou embora A boca é o pé Eu vi que ele não sei o pé Você ainda tem que pedir o filho Para te levar a banheira na casa de banho Mas posto na casa de banho a mão foi embora Se coitamos o pé na equipa Como é que vai tomar banho? Se coitamos o pé Se coitamos o pé Como é que vai tomar banho? Eu vou ser o pé E não vai ter o pé Não vai ter o pé Isto não está terminado Já está terminado A permitação E a única coisa para se dizer desse jeito Deixa da ignorância Este lugar está todo o pé Ninguém é mais complicado do que alguém aqui Muitas mulheres estão atrás da minha mulher Todos precisamos de um para o outro Eu sonhei só, estou usando a poça e a mofo na munica. Até a mais jovem da igreja nós precisamos ver. O nosso suco é limpo, mas estou usando a poça. O corista precisa de quem? O corista precisa de quem? O pastor precisa de corista. O pastor precisa de corista. Imagina o pastor sócio na tribuna. Quem vai ser os membros? Quem vai ser os membros? Só o pastor e a mofo na litora e na teatro. Mas não vou usar para mim na rotina. O pastor de quem? Nas paredes? Nas cadeiras? Corista? Paz da igreja? Aqui sou assim. Sou paz da igreja. Não tem favor, não olha nada. Não tem favor. Não tem o povo de Deus. Vão cantar para quem? Vão pregar para quem? Somos importantes que não somos. Somos importantes que não somos. Vamos fechar o nosso egoísmo, a nossa valória e tomar partido. Todos somos filhos de Deus. Deus nos ama, Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Obrigado.